Hoje eu vou ensinar vocês a receita favorita do meu marido, homus, aquela pastinha de grão de bico super famosa. É uma entradinha árabe super prática de fazer e que eu ensino vocês como deixar ela perfeita. Fica que tem um segredinho que eu duvido que você conheça. Bora pra receita comigo? Já se inscreve no canal, deixa o joinha e vamos aprender. Então pessoal, pra fazer o meu homus eu tenho um jeitinho muito especial de fazer. Claro que não existe jeito certo e errado, eu já falei isso aqui no canal, mas eu tenho um jeitinho que eu aprendi com a minha mãe que é preparar a nossa pastinha de tahine. O que é tahine? Tahine é essa pastinha aqui que nada mais é do que uma pasta de gergelim. Sabe quando a gente faz pasta de amendoim, que é só bater o amendoim no liquidificador? Então, isso aqui é uma pasta de gergelim que é muito usada na culinária árabe. E aí tem gente que a hora que vai fazer o homus, coloca tudo no liquidificador e bate. Mas eu acho que desse jeitinho dá um sabor, uma leveza muito especial pra esse patezinho de grão de bico. Então aqui eu tenho o meu tahine. Lembrando que todos os ingredientes e quantidades vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Aqui eu tenho o meu tahine, minha pasta de gergelim. E eu vou colocar um pouquinho de água. Tô colocando aqui três colheres de sopa de água e metade do meu limão. Aqui tem um limão espremido e eu vou colocar metade aqui no tahine. Pronto. Agora é só misturar. No começo, parece que vai dar errado. Gente, dá uma olhadinha na mágica que vai virando isso aqui. Parece que vai virar uma maçaroca, mas ó, você vai mexendo, 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 ele vira um creminho. E isso faz toda a diferença no resultado final do seu homus. E é só misturar. Agora, tô fazendo com fuê, se não tiver, não tem problema. Faz com o garfo, faz com a colher que dá certo, tá pessoal? Gente, prontíssimo. Pessoal, dá uma olhada, ó, a consistência que fica o tahine. A gente começa a misturar, parece que vai dar tudo errado, mas vocês viram? Vira um creminho, ó, perfeito. E faz toda a diferença no resultado final. Agora, bora pro liquidificador. Essa receita é muito fácil. Então, no liquidificador, vou colocar o meu grande bico que já está cozido. Vou colocar o restinho de suco de limão. Vou colocar um dentinho de alho. Vou colocar a nossa pastinha de gergelim. O nosso tahine preparado. Sal é a gosto. Pra essa quantidade que eu tô fazendo, eu gosto de colocar uma colher de chá. Mas, claro, aí na sua casa, eu aconselho você a colocar um pouquinho, experimentar e acertar no final. É sempre melhor, porque cada casa tem o seu gosto de sal, né, gente? Então, vou colocar aqui minha colherinha. E o meu azeite. Gente, vamos bater essa misturinha. Gente, tá perfeito. Mas eu vou dar uma misturada, porque eu gosto dessa pasta bem grossa. Se você gosta dela mais molinha, você pode colocar um pouco mais de azeite. E se aí na sua casa não tá batendo, você pode fazer em duas vezes também, pra facilitar o processo aqui no liquidificador, tá? Vou misturar aqui um pouquinho. E bater só mais um minutinho. Tá pronta a nossa pastinha. Agora eu vou servir e vou mostrar pra vocês como que eu faço pra decorar. Então, vou virar aqui, ó. Nossa pastinha. Gente, mais uma coisa. Ela tá molinha, assim, porque eu acabei de bater. E o meu grão de bico, eu gosto de bater ele morninho, pra ficar mais fácil esse processo. Quando eu colocar na geladeira, ele vai firmar, vai ficar mais gostoso ainda, tá? Aqui por cima, o que eu gosto de colocar? Mais um grãozinho de bico cozido. Só pra decorar. Um fiozinho de azeite. E uma pitadinha de páprica. Pessoal, o nosso hummus ficou pronto. É muito fácil de fazer, né? Eu duvido que você conheça uma entradinha mais fácil que essa. Vamos experimentar e ver como é que ficou? Já lembra de se inscrever no canal, deixa o joinha pra mim, que toda semana tem receita nova. Tchau. 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 Tchau.